Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E hoje, manos, eu estou muito afim de jogar umas partidas ranqueadas. Estou aqui com o meu Octane, Titanium White, mano, olha que maravilha de Octane e meu Bubbly, né? Tudo no Alpha Console, obviamente. Voltei a usar o Alpha Console, mano, estou gostando de usar esses itens bem daoras. Então vamos lá, assim que é a primeira partida, eu volto aqui com vocês. Bora lá então, achou 3x3, normalzão, não é o solo, então vamos lá. Oloco, olha o nome, mano. Tudo com 4 letras? Não! Que mentira, mano, tudo com 4 letras? Não, tem um com 5, dois com 5. É, dois com 5 e o resto tudo com 4 letras, meu amigo. Opa, quase dei o block aqui. Voltar, ok, chutei o cara, pegar o boost dele. O que é jogar na malandragem? Gol! Uh, quase. Vai bater ali, tirar aqui, pegar o boost. O cara vai se atrapalhar, certeza. Uh, quase que eu chego antes, mano. Se eu chego antes, ia dar muito bom. O cara tirou. Boa time. Insiste lá no ataque, porque eu explodi o amigo dele. Deixa eu ver. Ah, tem dois caras que são amigos, né? Tira. Uh, o que foi isso, mano? Eu chutei e deu no cara, quase que foi um golaço. Ah, não. Hum, o cara errou ali. Mas beleza. Vamos lá. Tô com 30 pontinhos. O cara deu um misclick e ainda deu certo, mano. O cara tocou. Aí o cara do meu time... Na real, tava bem difícil defender ali nesse lance. Foi meio atrapalhado aquilo ali. Mas beleza. Dá pra virar esse jogo tranquilo. Deu pra ganhar o kickoff. Vai lá, time. O cara tirou. Vai que é tua. Não, o cara não foi. Acho que era a minha, na real, né? Uh! Aê, beleza. Cheguei antes do cara. Tá. Não toquei na bola, mas explodi. Isso já é bom. Vou deixar por causa do meu time, né? Uh! O que que tá acontecendo? Hum, tentei jogar mais rápido. Não deu muito certo. Vamos voltar. Boa. Uh! Aê, nice, mano. Deu certo. De alguma maneira, deu certo. Aqui lagou o Great Pass. Aqui deu um lagzinho na hora, né? Parecia que o cara tinha encostado. Mas cheguei antes. Toquei lá no contrapé ainda do cara. Beleza. Já virei minha pontuação aqui. Tava com 30 pontos. Pulei pra 200. Ok. Deu um lance bizarro aqui. Pegar a bush aqui atrás. Ui! O cara quase foi um redirect bonito. Calma. Beleza. Uh! Tentei chutar o cara, mano. Meu amigo, se eu chuto o cara, você dá... Eu vi isso, mano. A bola foi muito rápida. 98. Tá, não foi tão rápido. Ah, foi um redirect. Não, o cara chutou muito bem. O cara jogou muito bem agora. Beleza. 2x1. Foi um gol bonito dos caras. Tipo, não foi culpa de ninguém no nosso time. Foi mérito deles, né? Não, o cara do meu time voou na bola. Necessariamente ali. Aê, deu certo. Não, não deu. Quase, quase. Boa. O bush não vem. Vamos chutar aqui. Uh! O cara errou. Ai, errei o chute no cara. Voltar a pegar o bush. Uh! Quase que foi gol lá, hein. Perdi o lance do... Vai na bola? Vai! Nossa, que bicuda, mano. Que chutaço. Que chutaço do cara do meu time. O cara meteu a bicuda sem respeito, mano. Olha ali. Tuf! Na trave entrou, mano. Aí sim. 2x2. A partida tá boa. Tá meio disputada. Gosto de partidas assim. Vai lá, te mexe. Não. Ele não foi, então eu vou. Chutar lá. Nossa, mano. Só fazer. Hum! Esse era uma chance muito boa de gol, hein. Eu dei um bom passe. Pena que o cara não chutou tão bem. O cara vai chutar. Boa, mano. Boa, mano. Dá bicuda. Uh! Quase deu certo. Tentei dar bicuda. Não deu bom. Aí ferrou, hein. Vai. Tirar pro lado, né. Com segurança. Dividida. O cara ganhou dividida. Hum! Tira! Boa! Jogou muito agora. Meu amigo, o cara defendeu muito bem. Vamos chutar, mano. Tô sem boost. Ziradex. Vai lá que é tua, mano. Nossa, vai que tu faz. Ui! Quase. Ele chegou antes. Chegou antes. Aí é gol. Meu Deus! O cara salvou. Nem ferrando. O cara salvou aquele gol, mano. Tava lá no cantinho, o cara... Aí ferrou. Tu sem boost, mano. Meu Deus. O cara jogou por cima. Golaço. Golaço. Eu tava sem boost. Não podia fazer nada. Golaço do cara. Fiquei sem boost ali. Mas o cara jogou muito bem. Jogou ali. Fez o dunk. Bonito gol. 3x2. Tão perdendo. Essa partida tá boa. Ok. Tirei. Vai, teammate. Não! Vai, vai! Vai! Ah! Não deixa cair. Não deixa cair. Boa, boa. Mano, tô zeradão, velho. Peguei o boost. Ah, beleza. GG. Foi uma boa partida. A gente perdeu, mas foi uma bela partida. Não. O chip. O chip tava na outra partida. Agora tá no meu time. Se eu não me engano, tava no outro, né? Antes. Foi na bola. Eu não avisei na real que eu ia, né? Mas tudo bem. Não deu errado, não. Nossa, o cara errou a bola. Aí me fez acertar ele. Vai lá. Tô, meu garoto. O cara errou ali no ar. Aê, beleza. Deu pra ganhar a dividida, mais ou menos. Vai lá. Isso aí. Mantenha um pouco no ataque. Senão eu não pego o boost. Go! Tô vendo. Não. Quase. O que que tá acontecendo ali? Ah, mano. O cara deu um flick certinho. Vai na bola. Vai na bola. Ok. O cara chutou. Boa. Vai lá que é tua. Nice. Estou bem. Estou bem. Vai. Só fazer. Ah, não, mano. Eu não consegui bloquear. O cara chutou uma travessão. Quase que deu certo. O cara vai no lance agora. O cara tirou de mim. Vai, time. Vai. Tô na tua. Boa. O cara ainda tocou ali. Vai chutar. Nice, chip. Nice, nice. Tô esperando pra fazer alguma coisa, mas tô só olhando. Por enquanto. Calma. A bola vai quicar. Aqui a gente toca. Não muito bem. Vou voltar aqui. O cara tocou bem ali, mano. Não. Aí ferrou. Aí ferrou. Beleza. Não, não tem problema. Não tem problema. Eu também fiquei muito longe do lance. Eu não peguei nada de boost, cara. É, o cara tocou meio errado, mas tudo bem. Não tem problema. Vamos lá que dá pra virar esse jogo. Os caras do time são meio atrapalhados. Eles estavam meio se atrapalhando. Eles são amigos, na verdade, né? São três amigos. Mas eu confio nesse... Nesse jogo, mano. Eu confio na vitória. Boa. O cara vai chutar agora. Nice. Nossa, o cara chegou antes, mano. Não sei como. Vai lá. Aí. Deu certo. Meu amigo. Great pass. Eu só fiquei observando a jogada dele. Pra ver o que ele ia fazer, tá ligado? Ele tentou fazer uma drag, sei lá o que, mas... Eu me meti ali no meio. Deu certo. Um a um. Vamos que vamos. O cara falou que vai na bola, então... Eu vou aqui no boost. Boa, mano. Belo kickoff. Tirar pro lado. O cara ia chegar antes do outro. Tocar ali de novo. Esperar pra um kick bom. Voltar a pegar o boost. O cara mandou um sorry aí, não sei porquê. Errei o boost, né? Porque é a vida de quem erra a boost. Certo. Não sei o que aconteceu. Eu tô aqui muito bizarro. O que que tá acontecendo? O cara tá me batendo. Os caras tão agressiva com o nós. Tira daí, chip. Ah, mano. Aí complicou. Tá, o cara nos ajudou até. Vai. Boa. O cara chegou antes, mano. Nice. Ah, o cara explodiu o outro. O cara explodiu o outro e aí ferrou. Boa, mano. Deixa. Beleza. Uh. Não. Vai, vai, vai. Só fazer. Ah, não. O chip. Ah, o chip errou. O chip errou o gol ali livre. Vamos lá. Overtime. Essa partida tá muito boa. Era pra gente tá ganhando, na real. Ter ganhado, né? Porque aquele lance lá... Explodiu o cara. O chip ficou livre, mano. Ele errou o gol livre. Mas não vou culpar ele, porque o kick também não foi dos melhores. Tá. Ah, bati no cara. Mas errei o boost. Ficar sem boost aí é tenso. Tá, o cara não foi. Uh. Ah, não, mano. Perdemos. Não creio nisso. Não creio nisso. Ah, o cara mandou até Watch a Save ali. Nossa, mano. O chip ficou muito bugado no lance. O chip ficou muito bugado. Mas beleza. GG. Perdi aqui a segunda partida. Engraçado, mano. Acho que faz tempo já que eu não perco duas partidas, tipo, no mesmo vídeo, né? Mas foram duas belas partidas. Bom, caí de visão, né? Tinha um diamante 3 no Champion 1 e um Champion 2 no outro time. No meu time tinha o Champion 1, o chip Champion 2 e o outro quitou. Não sei qual rank era. Mas, enfim. Foram duas boas partidas. Infelizmente, eu perdi as duas. Mas é isso aí, tá ligado? Faz parte do game. Eu acho que é o Octane Branco, né? O Octane Branco deu aquele azar básico, né? Mas tá isso, galera. Se vê no próximo vídeo. Valeu. Falou. Yow, fui.